Música Aqui não é copto longbeat, mas é o Brasil Onde os menor sangue no olho porta um fuzil Rasga as blindagens de falso, alcão no pico da torre Mandou um salve geral, pros monstros tão no controle Segue a cartilha, tem respeito, é o certo pelo certo Falo dial pros irmão, cadeia um cômodo, inferno Não venho pagar de bandido, só levo minha mensagem Pra aqueles que estão privados, dê sua liberdade Meu salvador vem pros doentes, por isso prossigo Levo a palavra do céu, aos seus caminhos perdidos Não nego um pouco de alimento espiritual Quem sabe ele te salva da vida que tá mil graus Não julgue o mano, nem condena, ele tem uma alma Só quem conhece as trevas, sabe que nelas são falhas Sistema é fabricado, ódio injeta a febre Nos mano que sobe o gás, não treme o crime, moleque Será que vale a pena partir pro arrebento? Se no final dessa história tem um destino sangrento Foi perfurado de bala, a lei da selva é assim Leões ferozes no apetite, tramando seu fim Fica esperto com o veneno da serpente Ela te arrasta tipo o dedo, ela é inteligente Te oferece esse mundo, glória e muita ostentação Pra te enganar, te arrastar com os brinquedos Infelizmente muita gente tem mente fechada Que o sistema é tabuleiro, montando seu jogo parça Ou seja, o pobre se matando, batendo cabeça Quando cê mete o louco, faz parte do jogo, se esqueça Não atinge o magnata, ponta da pirâmide Que faz de tudo, escraviza, por isso segue os trâmites Vê te mofando na cela e obedece o seu feudal Capitalismo alienado, cria prague marginal Escravatura disfarçada, o seu engenho é isso Trocando a senzala pela censura que chamam de presídio E os açoites da chibata agora são traçante Barraco de pau, povo sofrido, derramamento de sangue Não forja meu rap, só fala a verdade, basta Você pensa brincando de marionetes, querem a sua sentença A solução não tá num cano, portando as quadrada Vem através de um livro, informação por arrajada Fica esperta aí meu tuta com os veneno da serpente A tentação é maquiavélica, te faz prisioneiro Réu do juízo divino, escute aí parceiro Fica esperto com o veneno da serpente Ela te arrasta, te condena, ela é inteligente Te oferece esse mundo glória e muita ostentação Pra te enganar, te arrastar com os brilhos Réu do cifrão, fica esperto com o veneno da serpente Ela te arrasta, te condena, ela é inteligente Te oferece esse mundo glória e muita ostentação Pra te enganar, te arrastar com os brilhos Réu do cifrão